Rápido mesmo Eu digo que tá falando sério Acho que na época ele era sócio lá ainda Ele tinha a banda dele Mas ele era sócio Ele já tinha voltado pro Tchê Barbaridade Ele tava com o cavalo de fogo E ligou pra ti pra te mandar pro Tchê Barbaridade Pra mim pro Tchê Olha aí cara Isso, daí eu disse Tá, mas e aí? Diz ele, não, Marcelo vai te ligar daqui a pouco Bah, indicação do cavalo Top hein Aí acho que deu uma meia hora O Marcelo me ligou Aí diz ele Tá, e aí? Tu tá preparado? O Marcelo Aí eu disse assim Cara, o cara nunca tá preparado Nunca, nunca, nunca O cara nunca tá preparado Daí Ele disse assim Ó Ó Na outra semana Tu já tem que começar E eu digo Bah, cara O que que eu vou dizer pros homens aqui? Só que já tinha rolado Uns lance meio chato Que não veio ao caso Uhum E eu já tava pela bola oito E aí Tipo, aquilo ali foi Foi um Um presentinho do papai Assim, sabe? Tipo, ó É a deixa É agora que tu diz Obrigado e vai Isso aí Tipo assim Rolou uma reunião E daí na reunião Falaram que a porta Era servintia da casa Uhum E aí eu digo Já não Já que a porta É servintia da casa PT, saudações Sim Tô indo Tô indo pra onde? Eu digo Tô indo pra uma bandinha A bandinha Não falei, né? Sim Ficou de boa? Bah, cara Ah, foi muito massa Meu Deus do céu Bah, daí lá Eu toquei com Quim Nomes Porra Com Petiço Com Célio Giovanni Fraga O Dindo Eu chamava ele de Dindo Aham O Marcelo O Pablo Tava lá ainda O Pablo O Pablo O Petiço O Petiço O O produtor da banda Era o Fernando O O chefe Que nós chamava ele Até veio a falecer Há pouco tempo atrás Sim Ah E conheceu o Paulinho O Paulinho Bah Aí bicho Aí bicho É Ah, querido ele Ah, tá louco, cara Ali foi demais também Foi Foi massa Não, e outra Tu ao som Foi legal, né? Bah Tu subiu algumas Pra a teleira, né? Bah, foi muito massa, cara Foi muito massa Muito massa E aí às vezes Eu lembro que às vezes Eu tava viajando na minha cama Assim E eu pensava assim Bah Meu Deus, cara Eu comecei a tocar Ouvindo aquele disco Do 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 100% Vaneira ao vivo Ah Não tem quem não começou Naquele Naquele CD ali, cara Não tem Não tem Não tem Não tem E digo Bah, hoje eu tô aqui com os caras Chorava na minha cama Assim Emocionado Pra ninguém ver, né? Quietinha Sim E aí No meu primeiro baile Cara, foi um Foi uma Uma ponta Não lembro onde é que foi Isso aí foi na rua Assim, aberto Foi aqui perto Aí Eu lembro que nós Que eles faziam Aquele arranjo Porque tipo Eu entrei sem ensaio Eu entrei na banda Na pedreira Na pedreira Não teve passagem Não teve nada Eu entrei Subindo o palco Alcei a guitarra E saí tocando Barbaro Assim, cara Assim, cara E aí Fazia o hino O Iquinho Fazia o hino De teclado De piano E aí A banda entrava Como é que era A entrada da banda Chama no fole Que eu moro Que eu vou Que eu vou Que eu vou Daí É o pá Sobrou um acorde Sobrou um acorde E o Marcial De olho aqui Como é que ele falou Nunca vou esquecer Da frase Que ele me disse Olhou pra trás Assim Como é que é, cara Tá, mas fala no microfone Aqui Tu tá indo lá Eu tô indo pra trás Dizendo assim Não contrapasse Tipo assim Pra mim, né Pra mim ficar ligado, né Não se adiantar Isso aí Na dúvida Não se adelante Isso aí Na dúvida Não ultrapasse Tipo isso aí Tipo isso aí É as placas de estrada Na dúvida Não ultrapasse O Marcial, né, cara E eu pensei Rodei no teste, cara Beijaria Ah, foi muito massa Ah, mas tu caiu de paraquedas, né, cara E... Boom Assim Não me deram gravação de baile Não me deram nada Simplesmente eu entrei na banda E saí tocando Só que o cara conhecia, né, cara Sim Tipo o Tchê Eu costumo dizer Que o Tchê toca um baile de 5 horas Só com música dele Sem repetir nenhuma Concordo É isso aí É isso aí Obrigado.